Esse é o meu setup pessoal utilizando, na maioria, equipamento Samsung. Eu juntei tanta coisa deles que eu falei, nossa, eu tô quase usando só as coisas da marca. Então eu decidi fazer esse setup pra vocês. Esse é o meu quarto, eu quero falar de cada um dos detalhes que tem aqui, e claro, tem link de tudo na descrição, e comprando por lá vocês me ajudam. Além disso, não esquece de deixar um comentário se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, e roda a vinheta pra começar. Bem, como eu falei lá na entrada, esse daqui é o meu escritório em casa. É um quarto pequeno, onde fica a minha mesa, os meus instrumentos e as impressoras 3D. Não é um quarto grande, e até por isso eu precisei utilizar uma mesa pequena. Eu aproveitei então a mesa que eu tinha anteriormente no meu apartamento, que é uma Genio Desk, com um tampo de madeira teca. Eu não gosto desse tamanho de mesa, eu acho que 120 cm é muito pouco, e a minha ideia ao me mudar pra esse apartamento novo, era conseguir ter uma de 160 cm, mas quando eu montei esse quarto aqui, deu pra ver que não ia ter como eu fazer isso por conta da disposição das mesas. Depois que eu entrei aqui, coloquei os instrumentos e vi as impressoras, na verdade tudo se encaixou, né? E é o que eu tenho hoje. A solução então foi montar um setup mais minimalista. O que eu fiz aqui foi pegar essa mesa da Genio Desk, embaixo ela tem uma calha organizadora, que também dá pra comprar tanto com a empresa, quanto fora, e ali eu organizei a maioria dos cabos. Um pouco antes de fazer esse vídeo aqui, eu tomei vergonha na cara, e também organizei os cabos que tem embaixo, juntando com aquele plásticozinho que é super fácil de encontrar no Mercado Livre, e que passa em volta de todos os cabos. Essa é uma solução bem barata pra você conseguir deixar todos unificados, descendo por essa parte aqui. O único problema é que essa daqui é uma mesa que ela é elétrica, então ela sobe e desce, e eu precisei planejar um pouco mais como que as tomadas e tudo funcionaria, porque quando ela está em pé, ela não pode esticar os cabos e fazer eles soltarem. A solução que eu dei então foi imprimir essa caixinha aqui em impressora 3D, não ficou com a melhor das qualidades, mas ela tampa todas as minhas conexões. Com isso minha organização ficou bem legal, e olha, se você quiser uma mesa elétrica, eu tenho duas dicas boas pra vocês, tá? Essa com o tampo de mesa teca, ela é um pouco mais cara, é da Genio Desk, é uma Genio Desk Pro, tá? E você tem desconto utilizando o cupom ESCOLHASEGURA, mas tem também uma nova marca que é a ErgoDesk, e que ela sai mais barato, e pode ser uma opção pra você economizar e conseguir ter uma mesa dessa. Dá uma olhada nos dois links da descrição, tem cupom ESCOLHASEGURA pra cada uma delas e deixa eu partir pro próximo item. O próximo item é a peça central desse setup, que é o Galaxy Book 3 Ultra, que é um dos motivos de eu realmente ter passado pra todos os outros equipamentos. Esse notebook, além dele ser fino e ter uma tela OLED que é realmente muito bonita, 2K e tudo mais, ele conta com uma RTX 4050, então eu consigo fazer o que eu quero de desenhar em 3D, eu consigo jogar com ele e trabalhar no dia a dia de uma forma muito boa. Então quando eu olhei esse notebook eu falei assim, caramba, eu quero ficar utilizando ele ainda mais. Apesar da bateria dele não ser tão boa quanto a de um Macbook, por exemplo, eu consigo jogar jogos que não estão disponíveis por lá. Então recentemente lançou o Alan Wake 2, eu consigo rodar eles. Só lembrando que essa tela aqui é 2K, ela puxa bastante de alguns jogos, então a gente tem que aproveitar que, por exemplo, no Alan Wake ele tem um render quality diferente da resolução da tela. Então às vezes os jogos em 2K não vão rodar tão bem, mas se você colocar ele em 1080p fica super legal. Eu estava jogando David the Diver esses dias e, nossa, ele fica muito bonito nessa tela. Então é uma experiência muito boa, tanto eu jogar só nele quanto eu conseguir passar para a tela, e eu já falo um pouquinho mais dela. O ponto é que esse notebook ele vem com 1TB de SSD e ele também tem 32GB de RAM, o que me ajuda bastante a instalar vários jogos, a rodar todos os vídeos que eu preciso aqui, pego do canal, enfim, tudo que eu preciso fazer nele eu nunca precisei pensar em ter que apagar alguma coisa. E ainda teria mais um espaço para SSD. E os 32GB de RAM ajudam na hora de editar vídeos. Eu particularmente estou usando muito mais o CapCut do que o Premiere Pro, porque eu ando fazendo só os vídeos curtos e nesse sentido ele vai super bem, não é um software tão pesado assim. No geral, o que eu posso reclamar dele é a bateria, é o que eu já falei. Dura 3, 4 horas fora da tomada e quando você joga, claro, vai cair ainda mais. Mas só o fato de eu poder carregar ele via USB-C é uma coisa muito legal e isso nos leva finalmente para o monitor. O monitor, ele é um Viewfinity S6, é um monitor focado em criadores de conteúdo ou quem trabalha com um pouco mais de imagem. O grande diferencial desse monitor é justamente o fato de que ele tem uma entrada USB-C. Então, com uma única conexão, eu consigo passar todos os dados desse notebook com a qualidade necessária para o monitor e ele vira também um hub, onde eu posso colocar entradas USB, tem saída de som e algumas outras coisas. Então, esse monitor aqui, ele me facilita muito o dia a dia. Principalmente quando eu estou, sei lá, estou usando aqui o notebook e eu quero, por exemplo, rodar o Steam Deck no monitor. Pronto, eu tiro o cabo de um, boto em outro, já está conectado, já passou todas as informações. Se eu quiser, por exemplo, colocar o mouse e o teclado via Dangle no monitor e daí eu vou trocando entre Macbook, Samsung Book e também até o Steam Deck, todos eles passam a funcionar com o teclado e com o mouse. Então, ele vira realmente um hub, onde tudo está conectado e eu posso só pegar o USB-C, pronto, conectar. E tem um outro ponto super legal, tá? Que ele entrega energia para eles. Então, ele tem mais ou menos 90 watts, pelo que eu estava vendo, a fonte desse monitor entrega para os computadores. Dessa forma, todos esses itens que eu falei até agora, eles também carregam, então vira um setup muito útil. Eu chego, ligo e está funcionando. Ele tem 75 Hz e não é exatamente um monitor gamer, mas vamos ser sinceros, como RTX 4050 é difícil você passar de 60 quadros, 75 nos principais AAA vai ser também um pouco mais chato, principalmente porque essa resolução também é 2K. Então, eu sempre baixo para 1080p e consigo jogar tranquilamente. Ele tem 100% do espectro sRGB, se eu não me engano, acho que é 99, 98, mas assim, vamos chegar ali perto dos 100%. E parece que tem uma versão ultra-wide de 34 polegadas, mas eu gostei bastante dessa de 27, até porque o tamanho da minha mesa realmente não é muito grande. Pessoal, um adendo bem legal, se você gosta desse tipo de vídeo de setup, nós temos um canal agora exclusivo, que eu podia ser um e-mail, que fala só disso, tá? Então, a gente trata um pouco mais de cadeira, de como montar o setup, de como fazer um upgrade no seu setup de forma barata. Tem muito vídeo como esse, a gente fala até de software por lá, de como trabalhar melhor. Então, se você gosta desse tipo de coisa, acessa o seu e-mail. O pessoal está criando um conteúdo muito legal por lá e já assina para receber os próximos vídeos deles. E agora, deixa eu voltar para o nosso vídeo. Além disso, eu estou utilizando como celular o Galaxy S23 Ultra ou o Galaxy Z Fold 5. Eu vou ter que devolver esse Z Fold 5 para a Samsung. Então, enquanto eu estiver com ele, eu estou usando ele. E quando eu não conseguir mais, eu tiver que devolver, eu vou voltar para o S23 Ultra. Esses celulares funcionam super bem com esse setup, porque eu consigo ligar eles também com o tablet. E entre todos esses dispositivos, eu consigo utilizar o mesmo mouse e teclado. Só lembrando que os testes que eu fiz até o momento com eles, foi via Bluetooth. Então, eu não tenho certeza se com o Dangle lá, como eu comentei anteriormente, você consegue fazer essa transição entre celular, tablet e computador. Mas isso ajuda muito. E eu vou partir até para o próximo modelo, que é o Galaxy Tab S8, para comentar um pouco como isso pode funcionar melhor. A linha Tab S9, ela está com uma tela muito bonita, OLED e tudo mais, a gente testou eles, mas de novo eu tive que devolver para a Samsung. Então, eu fiquei com o modelo do ano passado, que é o Tab S8 que eu comprei. Ele tem uma tela que não é OLED, mas ainda é uma tela legal. E geralmente, eu não uso ele dentro desse setup. Ele vai ficar ali na minha mão para fazer alguma anotação, eu vou levar para a sala, mas o que importa é que ele está aqui na mesa também. A principal coisa onde eu vou utilizar ele junto com outros equipamentos, é quando eu estou só com o notebook em algum outro lugar. Onde eu posso usar ele como uma segunda tela. E é onde esse multicontrole funciona super bem, tá? Você consegue, de novo, ter tanto o tablet separado do computador, como um sistema completo e passar o mouse e teclado entre eles, como realmente botar ali como uma segunda tela. Então, ele vira a tela do Windows e ele só vai mostrar a imagem do Windows. Tem essas duas opções, as duas funcionam super bem. Uma coisa que eu já usei que é legal é deixar o tablet embaixo, rodando no Spotify, vendo algum outro vídeo separado, e a tela na frente vira o notebook. E daí, se você quiser mexer entre eles, você localiza certinho onde cada uma das telas tem que ficar, e vai utilizando o mouse com um ou com o outro, ou utilizando o seu dedo. Mas na boa, em casa, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter uma única tela para eu conseguir prestar atenção. Se não, eu vou ficar olhando o vídeo embaixo, olhando em cima, é mais uma questão de como eu prefiro usar. Com todos os equipamentos da Samsung de inscritos, chegou a hora de eu falar dos outros acessórios. O primeiro é a minha caixa de som, é uma Edifier RM4. Nos últimos vídeos de setup, eu já cheguei a falar que algumas dessas caixas eram monitores de áudio. Eu não quero errar de novo, tá? Eu não sei se ela pode ser exatamente considerada assim, mas essa caixa aqui é realmente muito boa, e eu consigo ligar ela diretamente com a minha guitarra, ou com o meu baixo, e tem um som muito bom. O único problema dela é que a ligação é totalmente analógica, então eu tenho que ligar e ela só funciona com o meu computador. Não é um problema para mim, porque é sempre onde eu estou, não tento puxar Bluetooth do celular para colocar aqui, sempre está rodando no computador, mas no geral é uma caixa muito boa, com preço competitivo, e que eu uso para ouvir, para gravar minhas coisas, para tocar um pouco de guitarra e baixo, e que funciona super bem. Então, é uma recomendação minha também. O próximo item é o meu teclado, que é o Logitech MX Mechanical. Para mim, esse é o melhor teclado mecânico do momento, que está disponível aqui no Brasil. Eu tenho mais uns dois importados, que às vezes eu troco, brinco um pouco com eles, mas esse teclado aqui, eu sempre volto para ele, e eu acho que ele não só tem uma pegada muito boa, assim, a sensação dele de digitar, como ele tem os atalhos aqui nas teclas de cima, e além disso, ele já funciona super bem, tanto com Windows como Mac, então ele tem todos os assentos, ele é muito mais prático, ele tem todas as teclas que eu preciso. Eu gosto também do MX Keys, mas o Mechanical, ele realmente é muito bom. Acompanhado desse teclado, como ele é um pouquinho mais alto, eu preciso de um suporte para pulso. O que eu estou utilizando aqui é do Tadesign, você encontra lá no Mercado Livre, tem a opção dele mais baixo, que serve para esse tipo de teclado, no tamanho pequeno, médio e grande, e tem também o mais alto, que serve para aqueles teclados mecânicos maiores, geralmente os teclados gamers, também tem pequeno, médio e grande. Tem link de tudo isso na descrição, tá? De mouse, eu uso o Logitech M650 Left Handed, ou L. Esse daqui é um mouse que não é o mais completo de todos, mas o que importa para mim é que ele é para canhotos, então eu finalmente tenho a opção de ficar com alguns botões adicionais no meu dedão, tá? Coisa que eu não tinha com os modelos de mão direita. É um mouse que não é caro, mas para quem é canhoto vai fazer bastante diferença. Para segurar o notebook em pé e também o tablet, eu utilizo esse suporte aqui da Baseus, dá para você encontrar ele importado ou também no Mercado Livre, tem link dos dois aqui embaixo. Eu gosto muito do material desse suporte e ele é ajustável, então já passou uma infinidade de notebooks aqui no canal, de tablet, um monte de equipamento e eu consigo ir regulando qual deles que eu tenho a opção. Existe uma versão com um espaço e versão com dois espaços, eu sempre tenho essa com duas, porque é o notebook e o tablet que ficam guardados ali. Tem também na minha mesa esse mousepad, que é um mousepad bem comum de couro que eu encontrei no AliExpress. Tem também disponível aqui no Brasil, vou deixar link dos dois. O tamanho dele basicamente é perto ali de um metro por mais ou menos 60 de profundidade, tá? Não dava para ser muito maior do que isso. Minha cadeira é uma Flexform My Chair, nós já fizemos review lá, não podia ser um e-mail se eu não me engano. Tem link também aparecendo na descrição. É uma cadeira muito boa, com preço confiável, é uma marca que a gente geralmente recomenda, tá? Escolhi na cor amarela na época para combinar com o meu setup. Em questão de decoração, nós temos esse quadro aqui do Pokémon da Not Official, e o legal da Not Official é que a maioria dos itens deles são coisas geeks de jogos e tudo mais, mas que não parecem ser, tá? Tá sempre escondidinho ali no fundo dos produtos. É uma marca que eu gostei bastante, também tem recomendação deles aí na descrição. Tem também a minha luminária que fica aí na parede, eu colei ela na parede do AliExpress. Nós já mostramos algumas delas em unboxing, se eu não me engano essa daqui também já apareceu. E eu gostei da cor dela, do fato dela ser azul e ter um pouco de amarelo. Isso dá um clima bem legal ali no quarto. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que uma impressora 3D pode fazer. Até porque esse outro item aqui onde eu guardo as coisas pequenas, fui eu que fiz na minha própria impressora 3D. Aqui do meu lado esquerdo ficam as minhas guitarras, meus instrumentos musicais, e nela também tá pendurado o meu fone de ouvido, que é o Anker Soundcore Q30. É um fone com cancelamento de ruído, com um preço muito competitivo que eu gosto bastante. Vale a pena dar uma olhada nele de novo, tanto aqui no Brasil quanto lá no AliExpress. Agora eu acho que ele tá mais caro por conta do Remessa Conforme, mas ele já foi realmente muito bom de preço. Aqui nos instrumentos eu vou me gabar, tem uma guitarra que eu fiz, olha só. Eu fiz, não tem outra igual no mundo, só tem essa. Se quiserem pedir uma, deixa aqui nos comentários. Pra fechar tem as minhas impressoras 3D numa mesa super tranquila aqui do lado. Tem o que? Uma Creality Ender 3 V2, tem outra Creality Ender 3 V2, e por fim eu tenho uma Creality K1, que é a minha última aquisição, que é muito mais rápida, muito mais tecnológica, e que eu tava até pensando em fazer algum vídeo explicando pra vocês aqui no canal. Se vocês querem saber mais sobre ela, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, falando de impressão 3D, porque eu quero saber se eu faço vídeo ou não faço. E com isso eu finalizo o meu setup, o meu espaço de trabalho. Vocês gostaram? O que vocês acharam dele? Acharam que eu ia ter um espaço maior, mais bonito, ou tá bem de acordo com o que vocês estavam pensando aí na cabeça de vocês? Deixa aqui nos comentários, não esquece dos links, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!